Luz poderosa A chama que habita em meu coração Foste escolhida pelo Pai eterno Trouxeste a terra nosso Salvador Luz poderosa Mãe infinita Chama que habita em meu coração Foste escolhida pelo Pai eterno Trouxeste a terra nosso Salvador De teu ventre puríssimo Veio a graça e a libertação Serás chamada bendita Por todas as gerações Maria, Maria, Maria Maria, Maria, Maria Roga por nós Maria, Maria, Maria Maria, Maria, Maria Roga por nós Joga por nós Luz poderosa Mãe infinita Chama que habita Em meu coração Foste escolhida Pelo Pai Eterno Trouxeste a terra Nosso Salvador Luz poderosa Luz poderosa Mãe infinita Chama que habita Chama que habita Em meu coração Foste escolhida Foste escolhida Pelo Pai Eterno Pelo Pai Eterno Trouxeste a terra Trouxeste a terra Nosso Salvador De Teu ventre De puríssimo Veio a graça E a libertação Será a chamada Maria, Maria, Maria Maria, Maria, Maria Joga por nós Maria, Maria, Maria Maria, Maria, Maria Maria, Maria, Maria Roga por nós, Maria, 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 Maria Roga por nós, Maria, 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 Maria Roga por nós A CIDADE NO BRASIL